Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra. Gente, como eu falei pra vocês aí no vídeo onde eu abri a caixa da 4ª Estação, que eu vou deixar aqui no cardinho pra vocês, se vocês ainda não conferiram, lhe convido você a ir lá conferir as novidades, porque vem muitas novidades, muitas coisas boas, gente. E aí, gente, uma delas veio... Deixa eu procurar aqui pra vocês, como é o nome? Isso, uma prateleira, gente, que está na promoção e ainda está na promoção na revista nova da 4ª Estação. Gente, uma prateleira que minha cliente fez. Vou mostrar aqui pra vocês, ainda não fui deixar ela, vou deixar agora e vocês vão estar conferindo, gente. Olha aqui, ó, essa prateleira, gente. Prateleira, ó, cor de peixe de sair. Vejam aqui, ó, gente, tem as duas cores, cores brancas e pretas, tá? Ela estava na promoção, gente, por R$30,00. Então, gente, eu fui uma vez lá na casa dela, né, e ela estava falando pra mim. E ela tinha uma criaçãozinha de galinha, vocês sabem, né, que eu gosto de cuidar de galinha, né? Vou deixar aí no card pra vocês, né? Que teve até um galo que me deu trabalho, pois é. E aí, gente, vocês sabem que eu gosto de cuidar de galinha e tudo mais, né? E aí eu vi que ela tem umas galinhas bonitas, né? E aí ela falando, nossa, essas galinhas, tá me dando uma dor de cabeça, ó bicha pra comer. E o milho, gente, aqui no Ceará tá muito caro, gente. O saco de milho tá R$90,00 a R$100,00 o saco de milho, né? E ela se queixando que tava muito caro, a ração tava caro, né? E aí eu, aham, eu só escutando, né? Imaginando, aham, isso me deu uma ideia. E o que é que eu me lembrei aqui? Ela tinha comprado essa prateleira, né? E aí, essa prateleira tá no valor de R$30,00. R$30,00, gente, é o valor que eu vendo a galinha sem ela tá morta, tá? Eu vendo por R$30,00, vai dependendo, né? A gente vai negociando, porque eu sou assim, eu gosto de negociar. Se eu ver que dá certo, a gente dá certo. Nem que eu saia perdendo e nem com a outra. Que os dois saiam, sabe, por iguais. Nem um perdendo, nem o outro, né? Então, eu vou negociar com ela, ver se ela quer, gente. Essa prateleirazinha por a galinha dela, gente. A galinha dela é tão mimosa. Vocês tem que ver, assim, ela é xadrezinha, pronto. É uma xadrez, assim, tipo azul com branco. Eu achei a cor mais linda. Eu falei, pronto, eu preciso dessa galinha pra dar uma nova criação nas minhas galinhas. Porque minhas galinhas só saem daquela cor, né? Só uma cor só. Eu acho que vocês já observaram, tudo é a mesma cor. E aí, então, pra dar uma misturada, né? Vou botar uma galinha aí no meio, né? Vamos negociar e vocês vão estar acompanhando aí juntinho pra ver se ela vai querer negociar comigo a galinha nessa prateleira, né, gente? Então, vamos estar acompanhando aí. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa aí o seu joinha pra tá fortalecendo o canal, tá bom, gente? E você que já é inscrito, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. E vamos estar conferindo aí, gente, como é que vai ser se enrolar e se vai dar certo ou não vai, gente. Vamos lá acompanhando. Oi, gente. Já estamos indo, ó. Já tô indo, ó. Já tô levando as coisas da 4 estação. E vamos lá negociar, gente, lá. Fazer aquele esqueminha lá, ver se dá certo, né? A troca do... Já tá ali na moto, ó. Aqui já é dos outros clientes. Ver se dá certo a troca lá do produto pela galinha, tá bom, gente? Então, vamos estar acompanhando aí. A gente tá indo lá deixar eu e a mãe. Somos quase irmãs gêneas, né, gente? Uma parecida com a outra. Cadê, mãe? Sorriu? Ei, dá pra ficar de lá. Vamos lá, gente. Pronto, gente. Já estamos chegando na cidade. Estão aqui pra vocês, aqui, a entrada da nossa cidade, certo? Olha aqui, ó, como é que é. Legal, né, gente? Então, vocês vão agora aguardar chegar, eu chegar na casa da cliente. Vem lá. Oi, de casa. Olha, madrinha. Minha madrinha chegou seus pedidos aqui, ó. Veja seu pedido aqui, ó. Lindo, maravilhoso, ó. Veja. O que é que você achou? Tá bom. Ótimo, né? Lindo grande, quando você montar, vai ficar desse tamanho. Sim. Ei, minha madrinha. Vamos montar. Deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Sim. Eu vi que você tem uma galinha ali muito bonita, né? E aí eu queria enfeitar, assim, minhas galinhas na minha casa, né? E aí eu queria negociar com você, se você aceitaria, né? Fazer uma troca desse produto. O que é que você acha? Eu queria saber por quanto você tá vendendo sua galinha. É por 30. Por 30 reais? Os dois, 80. Os dois? É, 80. Como assim? Eu só queria a galinha. Não, meu velho não é os dois. É os dois? É, só só o casal. E o casal dá quanto? 80. Ixi, madrinha. 80 reais, não, já foi que eu te dou o resto deles. Mas, meu Deus do céu, vamos ver essas galinhas. Mas veja aqui, ó. Muito lindo. Não tem como não, você vender só galinha, tá? A gente faz uma troca. Não, não tem não. Não? Caralho, que legal. Vamos embora lá ver suas galinhas. Ou deixa eu botar suas flores? Olha, essa... Nossa, eu pensei que era a galinha de xadrez. Isso que é a galinha de xadrez. Olha que bonitinho. Quer dizer que aí você vende os dois por 80. O casal, só se for o casal. E esse capotinho? Eu vende também. Vende também, gente, Maria. Não, mas vai sair muito pesado. Não é maneiro, meu irmão. Não, então eu vou ficar com a galinha e o galo, né? Sendo que você vai ficar com o produto, né? Mas você recebe o produto, né? Assim, já dando uma entrada. É, mas no valor de um. No valor de um. Sempre aí. Você me dá quantos dias pra mim poder lhe pagar o galo? É, lá com a minha vinheta. Ah, depois então tá bom. Aí dá certo pra me lhe pagar. Você dá certo. É, lá com o dia 8. Pois, minha filha, pois então dá certo. Então, eu trouxe jazimbira aqui pra gente pegar o bichinho. Olha. Agora vamos pegar. É, você não quer que eu entre e não pegue, não? Não, não, não. Não? Deixa eu deixar aqui a bolsa. Aham. Não é o que? Você acha melhor, né? Não é o que? Pode ficar só. E eu achei que ia contar 7, 28. Sério? Olha, ainda bem que você não vendeu. Porque eu tava precisando, era dessa galinha. Porque eu tô achando que os ovos dela é de... Gente, parece que é violente. Olha, deixa eu ver aqui. Eita, rapaz, isso aqui é um chumbo. É, tá aí. Rapaz, isso aqui é isso. Olha o coraçãozinho dele batendo. Menina. Vou levar a encendada aqui, irmão. Parece que a galinha pesa mais do que o galo. Não, o galo é bem bonito. Gente, agora eu quero ver se meu terreno não vai ficar bonito com esse bicho. Olha a crista desse galo, gente. Que lindo. Não é? Nossa senhora, deixa eu ver se ele é cheiroso. Ai. Olha a minha madrinha, realmente, olha. Gente, que lindo. Eu já não sei até... Nossa, ela tá até cansada. Vai te atingir na porta. Olha a minha madrinha. Ih, rapaz, tô saindo toda a cara. Eita. E ele é mansinho, minha madrinha. Olha o bichinho, tá assustado. Olha a filha da minha flor. Ai, que bonitinho de flores. Nossa, minha madrinha é mansinho, não dá nem vontade de amarrar o bichinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deu certo eu trocar essas galinhas aqui. Mas eu comprei o galão também, gente. Mas eu vou fazer de tudo pra me pagar ela logo, né? Porque realmente o bicho é muito lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, gente. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus que eu já vou pra casa. Gente, eu não me aguentei. E levei o capotezinho pra ele não ficar sozinho. Olha, gente. Nem que eu fico tentando as calças. Mas eu vou levar o bichinho. Olha aqui a gabiarra aqui, ó. Ah, meu filho, agora sim o meu terreiro vai ficar enfeitado. Lindo. Só falta arranjar uma namoradinha pra ele. É, Mário. Vamos lá continuar. Vamos lá.